Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panter Auto Peças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panter Auto Peças, Avenida Cisbrasil 881, em TAPES. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul vão receber orientação para lidar de forma mais profissional com a gestão da propriedade. A iniciativa é do Instituto Rio Grandense do Arroz, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Farsul e Sebrae RS. O assunto foi tratado nesta segunda-feira em uma reunião em Porto Alegre. O projeto piloto irá atender inicialmente 60 propriedades rurais nas regiões Central, Zona Sul e Planície Costeira Externa. A capacitação deve começar oficialmente em junho deste ano e contará com cerca de oito encontros quinzenais, além de consultorias. A ação também deverá envolver os sindicatos rurais e associações dos arrozeiros. Produtores participantes do projeto serão selecionados pelo IRG em conjunto com as entidades do setor dos municípios de Rio Grande, Capivari, Palmares do Sul e Candelária. Produtores de TAPES não farão parte da fase inicial do programa de capacitação. Música